Em Peçanha, no Vale do Rio Doce, mandados de busca e apreensão decorrentes de investigações do crime de tráfico de drogas foram cumpridos. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante. Foram apreendidos com ele um celular, quantia em dinheiro, grande quantidade de pinos utilizados para fracionamento de drogas e porções de materiais semelhantes à maconha e pasta base de cocaína. A ação contou com o apoio operacional da Delegacia Regional da cidade de Guaiães.